Pois é, João Guilherme, Corinthians que tem jogadores tanto de um lado quanto do outro nesse confronto de hoje à noite, né? Tem o Felipe pelo lado do Corinthians e também tem o zagueiro paraguaio Balbuena, né? Os dois jogadores são um pouco esperados para o jogo de amanhã do Corinthians contra a Ponte Preta na Arena Corinthians em Itaquera. E o técnico Tite, como hoje é véspera de partida, fez aquele treino que costuma fazer sempre. Sempre escolhe os 11 titulares, faz toda uma movimentação tática num trabalho sem adversário. E nesse trabalho, nessa atividade, a gente fica sabendo da equipe que vai pegar a Ponte Preta. E a partir dessa escalação do jogo de amanhã, a gente já teve uma prévia do que deve vir no clássico de domingo. Então o resumo da história é a seguinte. Amanhã contra a Ponte Preta, o técnico Tite vai com uma equipe alternativa, com uma equipe reserva. Isso quer dizer que no domingo são grandes as chances, muito provavelmente, muito provavelmente, o técnico Tite vai utilizar força máxima com a equipe do Paquembu. Daqui a pouquinho eu passo as duas escalações, tanto para esse jogo contra a Ponte Preta, também para o jogo contra o Palmeiras no domingo. Tem notícia importante de bastidores, o Corinthians garantindo a permanência de dois jogadores por mais tempo. Jogadores que estavam para sair dentro de um prazo curto, agora vão ficar mais tempo no Corinthians. Enfim, daqui a pouquinho eu passo a limpo o dia corintiano e possivelmente trazendo ainda dentro do expediente de futebol as entrevistas coletivas que já deveriam ter começado a essa altura, mas a gente está aqui aguardando. São esperados o lateral esquerdo Guilherme Arana e também o atacante Luciano. Daqui a pouquinho eu volto com todas as...